Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins Mais um vídeo aí com reitão de improvisado Pra gente poder tocar o barco ainda com problema de internet sem muita edição Ainda bem que as plantas que eu vou mostrar pra vocês hoje estão em floração Então já facilita bastante aí, não precisa de edição Pra vocês poderem ver aí as fotos Pessoal, as promoções de hoje vão sair no Mercado Livre Uma delas é o kit com duas orquídeas E outra é uma coisa que a gente teve um tempo atrás na loja e tá retornando hoje Eu vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem bastante Pessoal, primeiro de tudo é o kit com um cílio twinkle O pessoal pede muito, muitos de vocês pedem um cílio twinkle E uma dendróbio amarela, todas as dendróbios são amarelas Eu vou mostrar primeiro a dendróbio pra vocês verem Vazinho encorpado, estão em floração Todas as dendróbios estão em floração Então comprando esse kit, saiba que a sua planta vai ser enviada com flores ou botões Lembrando que dependendo do tempo em transporte, pode acontecer de abortar a floração Vai depender muito do frete que vocês escolherem no momento de fechar o pedido Então tá aí, primeira planta, dendróbio amarelo, todos os amarelos vieram nesse primeiro lote Mais um pouquinho pra frente, mais um pouquinho pra frente, aí nos próximas semanas virão outras cores, tá? Então tá aí, ó Dendróbio amarelo nesse porte Junto com, agora olha isso gente, o espetáculo da floração dessas oncílio twinkle, gente Olha a delicadeza e a quantidade de hastes que tem na planta Muito legal, né? Gente, é um cílio twinkle Vieram algumas caixas, porém A grande maioria delas é amarela, tá? Como vocês estão vendo aí no vídeo Alguma ou outra veio rosa Então, caso você tenha preferência Eu peço que nos contate antes de fazer a compra Para verificarmos se ainda tem a rosa, tá gente? Porque a grande maioria veio da amarela Mas olha a delicadeza e a quantidade de hastes que tem nessa planta, gente Muito legal, né? Deixa eu pegar uma rosa aqui pra mostrar pra vocês o exemplo Também muito cheia de hastes Olha isso, gente Aqui no caso, ó Uma, duas, três, quatro, cinco hastes na planta Muito bonita, né? Então tá aí, ó Um cílio twinkle mais dendróbio Vou mostrar as duas twinkle junto aqui, ó Um cílio twinkle mais dendróbio Saindo aí por R$54,90 no mercado livre Tá? Plantas de fácil cultivo Muito bonitas Todas em floração Todas as twinkle também estão em floração Tá? Então você recebe aí as duas Por R$54,90 com todos os benefícios do mercado livre Dentre eles parcelamento sem juros Possibilidade de conseguir frete grátis Caso você faça um carrinho de compras Ou mesmo que não frete grátis Fretes aí bem interessantes pra vocês Beleza? Link pra comprar Vai tá aqui na descrição do vídeo Lá também você já consegue Fazer cotação de frete Tá bom? Vamos falar da segunda promoção de hoje, gente? É uma coisa também que vocês pediram muito, tá? Não é orquídea Mas muita gente pede Muita gente mesmo Eu trouxe duas bandejinhas de exemplo aqui pra vocês Dá só uma olhada, gente Suculentas retornando aí pra loja Tá? Então nós estamos colocando aí o lote com oito plantas Tá? Oito plantas Ó Eu vou mostrar pra vocês algumas variedades, tá? A gente vai mandar sem repetir Veio bastante variedade Eu acredito até que quem comprar dois lotes Pode ser que seja possível o envio sem repetição também, tá? Porque veio muita variedade, tá? Mas a gente resolveu fazer o lote com oito Pra garantir aí Que não vá nenhuma repetida, tá? Oito plantas por R$49,90 Também no Mercado Livre, tá? Você tem a opção aí De combinar frete junto com a orquídea Caso você queira, tá? Ou não Se você não quiser Você pode também Comprar dois lotes de suculenta Ou misturado com outros produtos que nós temos no site No site lá no Mercado Livre, no caso, né? Olha só, gente Eu vou mostrar pra vocês uma a uma As plantas das duas bandejinhas que nós trouxemos aqui, tá? Ao todo Vieram quase 500 vasos E vai estar disponível também pra retirada na loja Caso vocês queiram, tá? Só que pra retirada Somente a partir da quinta-feira Tá, gente? Olha aí Deu muita coisa legal Muita coisa diferente Você que é colecionador de suculenta, ó Tem a opção Tá vendo? Por exemplo, daqui eu já mostrei Dez plantas Doze plantas Acredito que nenhuma é repetida Então veio muita variedade Muita variedade mesmo Olha essa daqui, gente Essa aqui eu até mostrei Esqueci de falar o detalhe, ó Essa aqui é bem rara Eu nunca vi, tá? Ela tem esse contorno mais claro nas folhas Muito interessante Já tinha mostrado anteriormente Resolvi pegar novamente Olha, essa aqui é o contrário Ela é clara Com contorno escuro, né? Muito bonitas Elas não vão com nome científico, tá, gente? Vão sem identificação Porque elas vieram dessa maneira Do produtor, tá? Deixa eu completar aqui agora Eu vou mostrar pra vocês ali A outra bandeja Que tem outras variedades, tá? Uma ou outra pode estar repetindo Então, oito suculentas Saindo aí por R$49,90 O link vai estar aqui na descrição do vídeo Pra você garantir aí Já num tiro só Uma pequena coleção aí De suculentas, tá? Deixa eu tirar de ladinho aqui Pra gente mostrar a outra Olha isso, gente Muita variedade Inclusive Algumas bem interessantes Como, por exemplo, essa daqui, ó Tá até com flor Olha aí que interessante, ó Tá florida, gente Então, tá aí, ó Muita coisa legal Essa aqui já tem Na outra caixinha, ó Com contorninho Essa daqui já é diferente Tá vendo? Lembrando, pessoal Que a suculenta é normal Ela pode perder Uma ou outra folha No transporte, tá? Você pode plantar essa folha E ela vai acabar Virando aí uma outra planta, tá? A gente vai tentar mandar Com o vaso, tá? Porém Se ela tiver soltinha do vaso Pode ser que seja preciso Mandá-la com raízes nuas Essa aqui também é diferente, ó Não tinha na outra caixinha Nem essa Parece um cactuzinho Mandacaru, né? E essa vermelha aqui Também não tinha Olha só, gente Que bonitinho, hein? Uma bela coloração Então veio muita variedade Como eu falei Oito A gente colocou oito Plantas Porque é o que a gente Garante que não tenha repetido Porém Eu tô vendo tanta variedade aqui Que é possível Que em dezesseis plantas Também Nós consigamos aí Enviar Sem repetir, tá? Oito é garantido Agora na dezesseis É provável também Aqui já tem uma outra variedade Muita coisa legal aí Pra vocês Completarem aí A coleção de suculenta De vocês E aqui as duas últimas Que também já são diferentes, tá? Não vi aí na outra caixinha Tem uma semelhante Mas não é igual E a última Com as folhas muito brilhantes Olha só que legal Fechando aí A segunda bandejinha Tá? Pra comprar o link Vai tá aqui na descrição Do vídeo Como eu falei anteriormente A gente É Teve esse material Alguns meses atrás Esgotou Muita gente Ficou pedindo mais Que queria Que queria Porém A gente não tinha conseguido Trazer Uma boa variedade Plantas boas E com um preço bom Combinando esses fatores Então tá aí pra vocês Certo? Então aqui embaixo Na descrição Vai tá o link Do kit Da Twinkle Com a Dendrogon Que eu já mostrei pra vocês E vai tá o link Também aí Da suculenta No kitinho com oito Tá? Lembrando que elas vão Sem identificação Tá? E Vão sem repetir também Tá? Quem comprar mais Que um kit Comprar dois Três kits Pode acontecer De uma ou outra repetida Tá? Mas olha só A variedade que tem Eu acredito que até Dois kits Dá pra mandar aí Dezesseis plantas Sem repetir Beleza? Então é isso aí pessoal O link vai tá aqui Na descrição do vídeo É só clicar lá Você consegue Cotar frete Ver todas as informações Dá pra pagar No boleto Pra quem gosta Pra quem quer pagar No cartão de crédito Dá pra pagar E até parcelar também Com todos os benefícios Aí Do MercadoLibre Certinho? Qualquer dúvida Usem o campo aqui embaixo Pra poder Tirar A gente tá à disposição Pra responder vocês E muito obrigado Por acompanhar o nosso trabalho E até logo Tchau 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 Tchau